Ó, caralho, aí que Max, é assim ó, é assim ó Então pega a brisa Ó, novinho que transa, foda tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafoda tu sente a brisa eu sentando no pinto Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra fodendo nós tem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra fodendo é assim ó Novinho que transa, foda tu vai na botada e eu vou no gemido Vai na botada e eu vou no gemido, vai na botada e eu vou no gemido Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra fodendo nós tem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra fodendo nós tem um menino É assim ó, férias de verão, é rave no baile do 12 Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarra no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarra no nosso rabo Tô louca de lança, chama, que minha bunda balança Tô louca de lança, chama, que minha bunda balança Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Imagina o rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor, carai Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor, carai Me deixou ardendo, mas foi... Me deixou é assim, ó Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim, cara É melhor ser piranha do que ser infeliz Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel Pra nós te dar xereca, no baile de favela e só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela e só pra nós te dar xereca No Morro das Pedras é só famoso, mete forte Só voltar pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Nós só transa com ladrão, é só catucadão Foda com o ladrão, é só catucadão Nós só transa com o ladrão, é só catucadão É assim, é assim, é assim Ó, caralho Aí Gui Max, é assim ó, é assim ó Então pega bisão, ó